E aí, tudo bem? Está começando mais um Acontece na Unicinos e a gente está cheio de dicas para dar. Então fica ligado, e tem cabelo na minha cara. Na quinta-feira, dia 17, ocorre o evento... Na quinta-feira, dia 17, ocorre a conferência Rompendo o Silêncio, o Negro na História e Historiografia do Rio Grande do Sul. O evento faz parte do ciclo do IHU Ideias e acontece às 5h30 da tarde na sala Inácio Lacuri e companheiros. Então, para conferir a programação completa do que vai acontecer no mês de novembro, é só acessar o site. E também na quinta-feira, dia 17, ocorre o último encontro do ciclo de estudos. É arte, é infantil, é fundamental. A atividade, que faz parte do projeto Provocações, começa às 7h30 da noite no Auditório Maurício Berne. E as inscrições podem ser feitas na hora, então não deixe de participar. Pés de fora. Eu senti tudo bem confortável, na verdade. Eu podia trabalhar aqui. Neste lugar, olhando para os quero-quero lá, ó. E está rolando uma iniciativa muito bacana no campus de Porto Alegre. É a campanha Mate a Sede de Quem Tem Fome. Uma ação que busca arrecadar alimentos não perecíveis e doar para migrantes e refugiados que residem em Porto Alegre. No campus tem três caixas de coleta e você pode fazer sua doação até sexta-feira, dia 18. Então não deixe de participar. A sua ajuda é muito importante. E para comemorar a Semana Nacional da Educação, no sábado, dia 19, vai rolar a terceira jornada de educação infantil. É meu jatinho particular, vem me buscar. E o tema dessa edição é a documentação pedagógica. As inscrições podem ser feitas até quinta-feira, dia 17, e são gratuitas. E para conferir a programação completa e aproveitar e marcar a tua participação, é só acertar o site. Está preparado, por Deus? Primeira frase, sim. E também no sábado, dia 19, vai rolar aqui no campus São Leopoldo mais uma edição dos jogos de tabuleiro da universidade. Uma dica para quem quer se divertir e ainda desenvolver todas as habilidades que os jogos proporcionam. A nona edição do evento tem a programação recheada durante todo o dia. Então entra lá no site, confere tudo o que vai rolar e já faz a tua inscrição. Que comecem os jogos. Gente, que medo. Na terça-feira, só para lembrar, não tem atividades aqui no campus da Unicinos. Isso porque é feriado da Proclamação da República. Então aproveita esse dia para dar os retoques finais no TCC, porque a data de entrega está se aproximando. Ou tirar um cochilo, fazer uma maratona de séries ou colocar os conteúdos em dia. Bom, por essa semana era isso. Mas semana que vem a gente está de volta. Até lá! Música